Hey, what's up? Aqui é a Romero, uma cena da English Experience. E se você está, talvez, no nível inicial, ou se não estudou a fundo mesmo o inglês, talvez você nunca tenha ouvido falar dos incríveis steady verbs. Gente, eu sei que é meio estranho esse steady verbs, porque eu acho que a gente não tem isso em português, pelo menos eu não estou me recordando agora nesse momento. Mas é algo que você precisa saber, até para você mostrar que você tem mais domínio da língua, que você fala bem a língua. Porque é muito comum, se você não dominar ele, você falar errado. E aí, para quem tem um domínio maior, quem é fluente no inglês, ou quem é um nativo, vai soar bastante estranho se você falar errado esses verbinhos que eu vou te ensinar agora, ok? Então, se você não quer passar por essa situação, assiste o vídeo até o final. Mas, claro, já deixa o seu joinha aqui. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, já aproveita para se inscrever no meu canal também. Porque essa é a forma de você me deixar super, mega, hiper, ultra, giga, power, feliz. So, check it out! Olha, a primeira coisa que você precisa saber sobre esses verbos é o seguinte, que eles não aceitam a forma de gerúndio. Então, o que é forma de gerúndio em português? São quando os verbos estão terminados com ando, ando, indo. Por exemplo, eu estou ensinando, você está assistindo, ele está escutando. Então, são esses verbos terminados em ando, ando e indo. O que no inglês seria as terminações em NG. Por exemplo, I'm teaching, eu estou ensinando. You are studying, você está estudando. Eu vou te dar só alguns exemplos de alguns verbos em que isso acontece. Por exemplo, adore, hate, remember, smell, hear. Mas existe uma certa pancadinha aí, um pancadão de verbos que são steady verbs, ok? Então, eu não posso falar, por exemplo, I'm hating you, eu estou te odiando, ou I'm smelling it, eu estou cheirando isso. Esses verbos não permitem a sua forma em gerúndio, com essa terminação em NG. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, Romário, por que isso acontece? E aí, meus amigos, eu preciso te falar uma coisa. Lembre-se que é inglês. Então, muita coisa não faz sentido para a gente. E a melhor forma desses pontos mais polêmicos da gramática inglesa, de você aprender, de você entender mesmo, é simplesmente colocar na sua cabeça. É inglês, é assim, ponto final. Mas, se você é um daqueles agoniados que não aguentam não ter porquê, eu vou te dizer porquê agora. Esses verbos, eles são verbos estáticos, são verbos de percepção. Ou seja, eles não transmitem uma ideia de ação, de que alguma coisa está acontecendo. Por ele ser um verbo de percepção, ele já dá uma ideia de que a coisa já está em andamento, já está acontecendo há algum tempo, antes, durante e provavelmente depois. Então, por esse motivo, principalmente, que eles não aceitam a sua forma em gerúndio. Mas, se em determinado momento você quer realmente evidenciar que, tipo, ah, eu escuto você, estou escutando você agora, você pode usar alguns elementos, algumas partículas de tempo. Como, por exemplo, now, at the moment. Por exemplo, I hear you now. Eu escuto você agora. Ao invés de você falar, I'm hearing you. Ao invés de você falar, eu estou escutando você, você fala, I hear you now. Ok? Então, só uma observação. Sim, eu sei que eles são estranhos, eles são esquisitinhos mesmo. Mas, gente, não tem jeito. A gente precisa conhecer, a gente precisa dominar, para poder falar mais bonito o idioma, falar com mais propriedade, não passar tanta vergonha assim. Claro que eu preparei uma lista super mega bacana para você baixar, para você poder estudar. Então, procura o link para você baixar em algum lugar aqui na descrição do vídeo, ok? E já coloca aqui nos comentários também o que você achou da aula de hoje. E também, marca um amiguinho, deixa sua curtida porque ajuda no vídeo também. E compartilha, é claro. Ok? See you. Bye, bye. Tchau.